Oi meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu na Caatinga, só para quem está chegando agora eu sou guinado, para quem está sempre comigo é guinado também, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é que está na época de chuva aqui na Caatinga, olha como está cheia a lagoia. E tem uns pessoal lá em cima plantando milho, foi feijão, está me olhando lá, eu puxei ele aqui para perto de nós aqui para vocês verem. Eles estão me olhando, eu vou dar um zoom aqui, depois eu mostro para eles. Olha aí pessoal, aqui é a Caatinga, não parece Caatinga, tudo verdinho, bonitinho, e eu quero que vocês vejam, ouçam o som da natureza. Som da natureza, passando cantando, a água balançando barulho. Olha aí. Como é que está, vou mostrar para vocês aqui a água como está. Aí, olha. Como é que? O que é isso? 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 o que aconteceu mas eu tô com um bota oi 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 meus amigos espero que vocês tenham gostado aí desculpa alguma coisa o negócio aqui tá pegando aqui as malas que meu braço tá todo empolado e eu vou ter que dar um tibungo nessa água porque eu não tô aguentando não ficar aí nas costas que o bagulho tá doido aqui um abraço e eu fui